O Grande Prêmio do Japão é a prova deste final de semana e nós vamos conversar sobre ele agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre o Grande Prêmio do Japão, que inclusive tem uma das pistas mais legais da temporada, pelo menos para mim, quando vou brincar ali no simulador, que é a pista de Suzuka. Você que acompanha a Fórmula há algum tempo já sabe mais ou menos como funciona, é uma pista muito técnica, muito complicada, principalmente no primeiro setor, e que tem sim uma dificuldade imensa para os pilotos no gerenciamento de pneus, por conta das curvas de alta velocidade e em raio longo, por isso o pneu acaba sendo destruído nessa pista, e eu quero justamente começar com esses dados mais específicos sobre a Pirelli, por exemplo. Conforme você vê no gráfico da Pirelli, nós teremos os compostos C1, C2 e C3, ou seja, uma gama bem conservadora da Pirelli, não tivemos ainda, não, pelo menos que eu me lembre, o C0 sendo utilizado em 2023, a Pirelli criou um pneu que ela simplesmente não usa. É um pouco estranho, mas enfim, tá aí. A tração na pista é mediana, a aderência do asfalto é mediano, a abrasividade do asfalto é alta e a evolução da pista é mediana. O estresse no pneu é alto, justamente pelo fator que citei há pouco, de você sempre estar com um carro fazendo curvas rápidas, num raio longo, isso destrói o pneu. A frenagem é até baixa, não tem uma força de frenagem alta em relação aos pneus, a força lateral exercida é alta e o downforce é alto, não sendo um downforce tão alto quanto, por exemplo, Singapura, mas é um downforce alto também, numa escala de 1 a 5, fica no 4, conforme você confere. Embaixo tem as informações de cambagem e também de pressão dos pneus, inclusive a pressão pode ser alterada após os treinos livres, caso a Pirelli acredite que seja necessário. E você vê no gráfico do pneu lá em cima, que tanto na energia longitudinal quanto na lateral, você tem um estresse no pneu muito alto, principalmente na região externa do pneu. Então sim, poderemos ter aí duas, quem sabe três paradas nos boxes, mesmo com uma gama mais conservadora da Pirelli para essa prova. É uma pista que tem 5.807 metros, distribuídos em 18 curvas. O primeiro setor é muito técnico, as primeiras sete curvas não dão margem para erro, até porque você tem brita, grama nessa parte externa, e qualquer errinho que você tenha nessa seção um pouco mais sinuosa vai gerar um sério problema em termos de você sair da pista ou às vezes até bater em alguém. O segundo setor é mais tranquilo, você tem uma possibilidade de ultrapassagem no Herping, na curva 11, o que sim, pode gerar ultrapassagens, mas geralmente o pessoal usa só para aproximar mesmo do adversário, para quem sabe depois da curva 14 conseguir uma ultrapassagem, seja ali na 130R, que é a curva 15, seja depois da última chicane para usar o DRS na reta principal. É uma possibilidade, é uma pista muito técnica, uma pista que está na Fórmula 1 há muitos anos, de 36 grandes prêmios disputados no Japão, 32 foram em Suzuka, inclusive o Michael Schumacher é o maior vencedor, com 6 vitórias, você tem o Hamilton logo atrás com 5, e nas equipes a McLaren tem 9, com a Ferrari vindo logo atrás com 7 vitórias. A previsão do tempo é de, quem sabe, uma chuva na sexta-feira, porém, sábado e domingo aparentemente vai ser um tempo nublado, sem grandes perspectivas de chuva, o que é até, entre aspas, uma pena, uma vez que a chuva pode dar uma melhorada nesse grande prêmio, já que é uma pista que, por mais que seja muito técnica, com esses carros que são gigantes, que são muito difíceis de ultrapassar, que dependem muito do DRS, a possibilidade maior é de uma corrida mais ali xoxa, uma corrida mais no esquema procissão do que propriamente uma corrida bem movimentada. É claro que a gente torce para que seja algo no estilo do que foi Singapura, com bastante disputa, mas provavelmente não teremos esse nível todo. Falando de horários especificamente, no site da Band você confere que na quinta-feira, às 11h30 da noite, teremos o primeiro treino livre, na sexta-feira, 3h da madrugada, o segundo treino livre. Na sexta-feira, também, às 23h30, teremos o terceiro treino livre, e no sábado, às 3h da madrugada, a classificação. Já no domingo, teremos a corrida às 2h, como já é tradicional, da madrugada, com a transmissão da Band, Band Esportes, ou se você tiver F1 TV, também estará sendo transmitido lá. Ou seja, aquela corridinha que a gente já sabe, que vai ser todo o final de semana de madrugada, já preparar o alarme, preparar e talvez você vai querer ficar direto, outros preferem dar uma cochilada antes, mas já é para ficar preparado, que é a corrida de madrugada. Quero dar uma olhada com vocês, numa volta on-board com o Sérgio Pérez, uma volta virtual, eu não estou mais pegando aquelas voltas da Polyposition, por uma questão de direitos autorais, a gente consegue usar menos aquelas imagens, então aqui a gente consegue parar, analisar com mais calma. Você vai reparar que na abertura de volta do Sérgio Pérez, as duas primeiras curvas já são bem complicadas. Inclusive, ele coloca o carro nessa primeira curva, até dá uma bela de uma espalhada, coisa que tem pilotos que fazem linhas diferentes nessa primeira curva para poder sair melhor na segunda. É o tipo de coisa que não vou dizer que todo mundo faz, porque realmente dá para você ter linhas diferentes. Já a sequência de curvas até a 7 é muito importante. Como eu disse, você tem grama, tem brita, é um ponto que não permite erro, dá para perder tempo demais nesse trecho, simplesmente porque é bastante técnico, exige um carro bem equilibrado, um carro no chão, um carro que é rápido de curva de média e alta velocidade, um carro que não vai desgastar muito o pneu, que vai andar em uma janela de temperatura muito específica também. Então, tudo isso contribui para que você tenha um carro em excelente estado para estar fazendo uma boa volta. Depois, a parte mais técnica já foi, agora é uma questão de maximizar o ganho nos pontos do segundo setor, principalmente no herping, que você já vai ver. O herping é de extrema importância por ser uma curva ali feita de segunda, às vezes até a primeira marcha, e que gera a possibilidade de um mergulho ou até mesmo de uma arrancada para poder ultrapassar o adversário logo em seguida. Depois disso, fica difícil ultrapassar nas duas curvas seguintes. Você tem duas pernas para a esquerda que são bem complexas, são bem difíceis, e aí vem uma retona que dá sim para ultrapassar. Pegando um vácuo aí e saindo próximo, dá para ter uma possibilidade de ultrapassagem. Na 130R, já vimos ao longo dos anos algumas ultrapassagens, não é tão comum assim, só que agora os carros fazem de pé embaixo, eles não tiram mais o pé como antigamente, e vão para a última shikene, que é o ponto que deve gerar também alguns mergulhos e deve gerar também algumas oportunidades. Sabendo disso, devo dizer que o grande prêmio do Japão tecnicamente é uma prova muito atrativa, você que joga aí no videogame, no simulador, já deve ter percebido isso, mas para quem vai assistir, a chance maior é de uma corrida um pouco mais truncada. Muita gente pergunta se a Red Bull vai voltar ao seu melhor, acredito que sim, não vejo motivo para não ter essa melhor, essa volta da Red Bull, só que tem um detalhe importantíssimo sobre a prova do Japão, que é o seguinte, a nova diretiva pode ser muito bem observada através dessa pista, justamente pela questão aerodinâmica, é uma pista muito sensível à aerodinâmica, principalmente a aerodinâmica que vem da asa dianteira, então nesse caso, nós poderemos ver sim uma diferença na ordem de forças, caso alguma equipe tenha sido efetivamente afetada pelas mudanças da FIA, então fiquem de olho, principalmente ali no meio de pelotão, acredito que lá na frente vai ser mais difícil ter alguma mudança, mas fica principalmente ali no meio de pelotão de olho, porque deve ter uma alteração na ordem de forças, algumas equipes vão estar, quem sabe, levando uma atualização ou outra, falamos sobre a Ferrari podendo levar uma atualização de Assoalho já na próxima corrida, falamos no vídeo anterior, no caso, então sempre fique atento a esses detalhes que são bem importantes, principalmente em termos de diretiva de aerodinâmica. Quero saber a sua opinião e a sua expectativa para essa corrida aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e também de estar entrando na Instant Gaming para adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível e ainda ajudando o canal pelo link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí E aí E aí